Vou ficar com o Jim. Está crescendo rápido, Peter, mas ainda tem muito para aprender. A porta para um outro mundo. Onde estou? Chamamos de Neville, porque não envelhecemos aqui. Como você vai para o mar daqui? Da mesma maneira que você veio. Por uma passagem secreta, naquelas montanhas. Piratas? Fago! Capitão Bonnie e seus homens estão do nosso lado. Esse lugar é perigoso. Podem nos ajudar a sobreviver. Quer ficar aqui com ela? Este planeta tem algo especial a oferecer. Me escuta, Peter. Há algo neste mundo que mudará completamente nossas vidas. Em Londres, seremos mais poderosos do que pode imaginar. Bonnie e seus homens podem nos ajudar a encontrar. Isso lhe dá o poder de voar. Acharemos um bom mineral aqui, na colônia dos Espíritos das Árvores. Eu a chamo de Simi. Devemos ficar juntos. Aqui não. Não com esses loucos. Se eu achar o caminho de casa, volto para pegar vocês, combinado? E como voltamos? Consegui construir uma cópia. Mas é igual ao outro. Não pode ficar com eles. Você se tornou um deles. Essa é minha mãe? É ainda mais bonita do que me lembro. Vamos, saia, porra! Pronto, eu me libertei.